E um vídeo de um animal, um suposto animal silvestre, subindo em uma árvore na pinheira em Palhoça, circula nas redes sociais. Olha lá, gravaram com o celular, né? Em nota, o Instituto do Meio Ambiente disse que o animal não se trata de um puma, como estava sendo divulgado, mas que seria um gato doméstico, já identificado pela equipe técnica do Parque Estadual do Tabuleiro. Que gatinho danado, hein? O IMA aconselha ainda que quando avistado, um animal diferente, seja ele qual for, é importante que a população entre em contato e encaminhe esse conteúdo antes aos órgãos competentes, para que alguma coisa seja feita de um jeito mais seguro, né? Verificação, identificação, remoção correta, as decisões mais cautelosas de gente que entende do assunto, mas pelo jeito era só um gatinho.